Falou-se demais, se fez muito pouco. E hoje se falou demais, de novo, o próprio presidente Augusto Mello. Vou apresentar um dos maiores contratos de patrocínio da América do Sul, talvez algo que nunca tenha acontecido no nosso futebol aqui. São palavras não minhas do presidente do Corinthians. O Flamengo acerta ao abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro e facilita a vida da diretoria quando vê que é o Bahia e não um rival dos grandes e que a rivalidade aumentou nos últimos anos, como o Palmeiras, o próprio Corinthians ou, quem sabe, o São Paulo, que também foi campeão da Copa do Brasil. Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Quero convidar você, cara, hoje temos uma live especial aqui no canal com o nosso amigo João Guilherme, o melhor narrador do Brasil, hoje às nove da noite, beleza? Deixa o sininho ativado para você não perder essa live top. Pessoal, separei aqui este corte do Sport Center. Está imperdível, cara! O Augusto Mello, ele assumiu o Corinthians e ele falou de novo, cara, do interesse no Gabigol. Ó, não tenho dúvidas de que vamos chegar a um acordo. O cara acredita que vai contratar o Gabigol. Está imperdível o vídeo, então assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. E temos aqui também uma matéria falando do Everton Ribeiro, que vai deixar saudades. É isso aí, cara! Eu gosto muito do Everton Ribeiro, admiro ele como pessoa, como atleta, profissionalmente falando. Cara, é muito bom! É muito boa, gente! Everton Ribeiro, sucesso, irmão! O vídeo está bacana, já falei, né? Vamos lá para o vídeo, simbora! O futebol, um dos, pelo menos, disse sobre as negociações com o Flamengo, o assunto Gabriel, não vamos falar nomes, preferimos trabalhar em silêncio, porque senão começa muita especulação, tudo isso que ele disse é o oposto do que acontece desde que essa chapa venceu a eleição. Falou-se demais, se fez muito pouco e hoje se falou demais de novo. O próprio presidente Augusto Mello. Vou apresentar um dos maiores contratos de patrocínio da América do Sul, talvez algo que nunca tenha acontecido no nosso futebol aqui, são palavras não minhas, do presidente do Corinthians. Tomara que ele possa apresentar isso. Tomara que aquilo que ele vá mostrar para o torcedor do Corinthians, que está esperando a partir do momento que ele avisa, seja algo digno desse tipo de qualificação. Porque senão, a credibilidade da diretoria que tomou posse hoje vai continuar se deteriorando. Porque até agora é muita conversa e pouca atitude, pouca coisa para se apresentar. Conversa para boi dormir. Para o torcedor. Pois é, e Antero, teve algo que chamou muita atenção, que é a presença do Marcos Braz. Inclusive, a gente tem informação que agora, na saída da posse, ele saiu junto com o Rubens Gomes, o Rubão, mais conhecido pelos torcedores. E aí tem essa história do Gabigol também, que é algo que chama muita atenção do torcedor do Corinthians. Parece algo muito distante. Para essa pré-temporada, a gente sabe que não vai acontecer. Mas já chama. Olha, e quem sabe, então, em 2025, no final de 2024, quando acaba o contrato do Gabigol, como é que você vê isso? E também essa coisa do, ah, quem sabe, não dá para trocar jogadores. O Falso Vera é um jogador que o Corinthians está pretendendo negociar nessa temporada, né? É, bom, vamos lá. Podemos ficar com a versão do Braz de que, para estreitar laços de amizade, estamos aqui prestigiando a posse. O Rubão já deu a entender que tem conversa por aí. O Corinthians fala ou sugere que está interessado no Gabigol desde que o Augusto venceu as eleições. Claro que há coisas por trás. O que pretende o Corinthians oferecer? O que deseja o Flamengo? O que quer o jogador? Qual a orientação que ele está recebendo de quem administra a carreira dele? Então, há coisas rolando. Pode até chegar daqui alguns dias e falar, acabou, não tem mais nada. Até há notícia de que ele vai se apresentar na semana que vem para iniciar os treinamentos para 2024. Então, eu diria que tem coisa que pode chamar a atenção e se tornar realidade ou pode ficar tudo só na boa vontade. Agora, tem o seguinte, Marcela, você, repórter brilhante durante tantos anos, o André, que também rodou o mundo como repórter, quantas vezes vocês não ouviram dirigente falar, calma, não podemos abrir o jogo porque senão haverá distorção, poderá estimular a ganância de clubes interessados em negociar seus jogadores com o Corinthians. Então, melhor aguardarmos. Muitas e muitas vezes eu ouvi isso, aí o torcedor aguarda e não acontece nada. Então, fazendo um adendo ao que disse o André. O Augusto Melo falou muito, abriu perspectiva para o torcedor de que, olha, agora o Corinthians iniciou uma nova era, é tudo diferente do que aconteceu até este 2 de janeiro, mas, no entanto, há muitos aspectos do que disse o presidente que se assemelham ao que disse o presidente anterior, ao outro, ao outro, ao outro, ao que disseram tantos e tantos dirigentes do Corinthians e outros clubes brasileiros. Pois é, só que a expectativa do torcedor vai ficando cada vez mais alta, né? Aquela história do prometer demais e aí agora cumpra, né? Mas aí a gente segue falando de Flamengo e falando do Everton Ribeiro, que parece realmente que o seu ciclo vai chegando no fim, no rubro negro carioca, e ele está muito próximo de fechar com o Bahia. Roberta Barroso tem as informações. Fã de esporte sem contrato com o Flamengo desde o dia 31 de dezembro, Everton Ribeiro deve jogar no Bahia. A informação foi divulgada primeiro pelo ex-jogador Preto Casagrande e confirmada pela ESPN e pelo nosso companheiro Pedro Ivo. O meio é esperado nos próximos dias para assinar com o clube. O vínculo será até o fim de 2025. Para renovar com o Flamengo, o desejo de Everton Ribeiro seria um contrato de dois anos, mas o rubro negro ofereceu uma renovação por um ano. Everton Ribeiro cedeu, aceitaria renovar por um ano, mas com metas estabelecidas para uma renovação automática para mais um ano. O Flamengo ficou em silêncio e o Everton Ribeiro então começou a ouvir propostas. Foram sete temporadas com a camisa rubro-negra, onze títulos conquistados. No Bahia, ele vai reencontrar Rogério Senne, técnico que comandou o Flamengo em 2020 e 2021. Juntos, eles conquistaram um campeonato brasileiro, um carioca e uma Supercopa do Brasil. Parece que é isso mesmo, André Quifuri, que está chegando ao fim o ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo. Sete temporadas, eu nem imaginava que era tanto, mas sete temporadas já à frente do rubro-negro. Muitas histórias e agora tem essa conversa de que deve mesmo ir para o Bahia. É um melindre sair, o Everton Ribeiro sair do Flamengo da maneira como ele está saindo? Ah, mas é porque a diretoria não respondeu? Porque não disse que não para ele procurar um novo clube de uma maneira mais tranquila, mais transparente? Eu acho, Marcela, que essa é uma situação em que o lado do negócio do futebol fica mais claro quando um jogador histórico como o Everton Ribeiro quer mais estabilidade, quer poder se programar e quer também, porque não, e não há nada de errado com isso, porque todos nós somos humanos e gostamos de nos sentir queridos nos lugares em que trabalhamos, quer também com um contrato mais longo, que era aquilo que ele desejava. Essa sensação da valorização interna, que é muito importante, repito, isso não é uma crítica. O clube pode pensar diferente, em alguns casos até deve pensar diferente. Mas, como eu dizia, jogadores históricos de uma determinada idade, que na avaliação de quem tem que assinar o papel por parte do clube, começa a entrar num período de ou declínio físico ou técnico ou ambos e o clube não se sente confortável de dar a ele o contrato na duração que esse jogador deseja. Acontece muitas vezes, aconteceu com o Felipe Melo no Palmeiras, por exemplo, e ele foi ganhar troféus no Fluminense, como a gente viu. Que o Everton Ribeiro sairia do Flamengo estava mais ou menos claro, porque se não fosse assim, o clube não permitiria que o contrato dele chegasse até o final, se o prazo expirasse. E o prazo expirou. O que é uma surpresa para mim nessa trajetória do Everton Ribeiro é a aparição de um clube como o Bahia. E isso é uma notícia muito boa, porque alguém pode imaginar ou pode dizer que o Bahia não tem tamanho para o Everton Ribeiro nesse momento da carreira, seria como as pessoas gostam de qualificar às vezes, um passo atrás. E a verdade por trás desse tipo de movimentação, ela pode muito bem ser outra. O Bahia é um clube de muita importância, o Bahia é um clube de muita torcida, o Bahia está no começo de uma nova era na sua vida como clube de futebol, tem por trás muito investimento, uma estrutura muito sólida, muito profissional, internacionalmente falando, e as coisas estão mudando. Então, no momento em que o Cauli é basicamente retirado do mercado, porque o Bahia entende que segurá-lo é importante para as pretensões futebolísticas no futuro, e no momento em que se faz uma proposta, que se paga bem ao Everton Ribeiro, se oferece a ele o contrato que ele quer em termos de duração, porque se não fosse assim ele não aceitaria a proposta, e também se sinaliza com a possibilidade de no pós-carreira, depois que ele deixar de ser jogador de futebol, que ele assuma um cargo a escolher nessa estrutura profissional do Grupo City, que hoje dá as cartas no Bahia, isso sim é uma novidade, e uma ótima novidade em todos os aspectos. Pois é, Antero, também quero a tua opinião em relação a isso, mostra realmente uma força do Bahia, o Bahia que também fez uma proposta para o Jean Lucas, do Santos, ele também deve pintar no Bahia, queria que você fizesse essa análise de como a gente vê um novo clube atuando no mercado de uma maneira diferente, como a gente não via nas outras temporadas, agora com o Grupo City, e queria que você falasse também sobre essa saída do Everton Ribeiro do Flamengo. Bom, vamos lá, uma constatação óbvia, no futebol, sobretudo, a questão do reconhecimento pelo trabalho, ou a idolatria, são episódios que passam muito rapidamente. Então, o jogador quando está no auge, paparicado pelos dirigentes, não, esse não sai, vai ter contrato renovado por 3, 4, 5 anos, com aumentos periódicos, etc e tal, a torcida badala e não sei o que mais. Aí vai chegando um momento em que se começa a olhar para um determinado atleta e se diz assim, está passando do ponto. Claro, a idade chega para todos nós em qualquer profissão. É que no esporte e no futebol, mais especificamente, isso fica evidente ou também há uma dose ainda muito grande de preconceito. O Everton, o histórico dele, profissional e pessoal, no Flamengo, salvo engano, é impecável. Um jogador útil durante 7 anos e útil num Flamengo vencedor. Se fosse um Flamengo meia boca, em reconstrução, você fala, bom, se tolera esse atleta porque ele agrega um pouco mais de qualidade técnica. Mas num time ganhador, o cara tem de jogar muito para ter espaço. Ah, perdeu em 2023? Ok, por vários motivos, dentre os quais a própria confusão técnica pela qual passou o Flamengo. Mas ainda assim, sempre que chamado, não se escondeu e mostrou empenho e profissionalismo. Então, vai sair porque é o que acontece com todo mundo na vida e em todas as profissões. O Bahia, estar interessado nele, oferecer esse contrato e essas vantagens, não é para trazer um jogador que vai lá encerrar a carreira brincando. Repito, pelo histórico de comportamento do Everton, não se deve esperar que vai lá se encostar. E pela estrutura que está montando o Bahia, é um sinal bem interessante de que quer jogadores de qualidade, não necessariamente jovens, mas que venham dar mais qualidade, dar um upgrade para o time. E que bom, quer que assim seja, para devolver para você, Marcelo, eu fico muito feliz. E defendo essa ideia já há alguns anos, de ver um clube do Nordeste, sabe, chamando atenção de um grupo economicamente forte, que aposta no retorno que pode ter de marketing, de resultados, de visibilidade. Isso é muito bom para nós. Como eu festejo já há um tempo, o sucesso do Fortaleza. Nós temos no Brasil, ou especificamente até no Nordeste, um potencial econômico e esportivo no futebol que quem explorar com seriedade e logo vai se dar muito bem. É verdade. A gente já vai para o intervalo, só queria a tua opinião, André, em relação ao Flamengo. Acerta ao abrir mão de um jogador como o Everton Ribeiro e facilita a vida da diretoria quando vê que é o Bahia e não um rival dos grandes e que a rivalidade aumentou nos últimos anos, como o Palmeiras, o próprio Corinthians ou, quem sabe, o São Paulo, que também foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que sim. Acho que começando pelo final, o fato do Everton Ribeiro muito provavelmente jogar num lugar que a torcida do Flamengo não enxerga como um adversário direto em relação ao que é o objetivo de cada ano que o Flamengo tem, junto com o seu torcedor, melhora um pouco a imagem dessa negociação, dessa decisão que o Flamengo tomou como clube de não querer renovar o contrato com o Everton Ribeiro, aos olhos de quem acha que isso é um erro. O rubro negro que gostaria que o Everton Ribeiro ficasse, ele possivelmente agora está dizendo pelo menos não vai jogar no Fluminense, pelo menos não vai jogar no Palmeiras, pelo menos não vai jogar no Vasco, ele vai jogar num clube que é mais ou menos neutro, excetuando é claro os torcedores do Nordeste Brasileiro que tem evidentemente as relações que tem esportivamente falando de rivalidade com o Bahia. A questão local ela vale aqui, vale no Sul, vale no Nordeste do nosso país. Mas respondendo ao começo da sua pergunta, eu honestamente não sei se o Flamengo acerta. O que eu sei é que lá existe uma comissão técnica hoje que é óbvio, sabe o que quer, a opinião do Tite e dos seus auxiliares deve ter sido muito importante, muito influente na tomada de decisão, mas o Everton Ribeiro é um jogador raro no futebol brasileiro. Então eu tenho dúvidas se o Flamengo não se arrependerá de tê-lo deixado ir. E olha que é o Everton Ribeiro e olha que é o Tite, que ama o Everton Ribeiro também. É amigos, o tempo dirá se o Flamengo acertou ou não em não renovar com o Everton Ribeiro. O Flamengo ofereceu um ano, o jogador queria dois anos, né? Separei para vocês aqui, galera, os principais motivos por que Everton Ribeiro resolveu aceitar a proposta do time do Bahia. O Meia, de 34 anos, aceitou a proposta de dois anos para atuar no Tricolor. Este é um ponto, tá? Este aqui, galera, é o segundo ponto por que Everton Ribeiro foi para o Bahia. O jogador também vai ter a oportunidade de ser embaixador do Grupo City, que comanda o futebol do Tricolor ao se aposentar. E agora eu vou mostrar aqui para vocês os números do Everton Ribeiro desde que chegou ao Flamengo. Multicampeão! Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017, na estreia em 25 de junho daquele ano. Deu assistência na vitória rubro-negra por 1x0, justamente sobre o Bahia. Nas últimas temporadas, o jogador entrou na galeria de ídolos rubro-negros. Titular e capitão em boa parte do tempo, o Meia somou 394 jogos com a camisa vermelha e preta e foi multicampeão pelo Clube Carioca, com as conquistas de duas Libertadores, dois brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, três Cariocas e duas Supercopas do Brasil. Em 2023, Everton Ribeiro atuou em 62 partidas, marcou três gols e deu sete assistências. Porém, no decorrer do ano, ele perdeu a titularidade do time e terminou a temporada como reserva. Para fechar com chave de ouro o vídeo, vou deixar essa imagem aí do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo em 2019, né, cara? Ó, quero aplaudir aqui esse cara, cara do bem, o cara que honrou o mansagrado, o cara que merece todo o nosso respeito e carinho, né? Everton Ribeiro, boa sorte, cara! Sucesso na sua trajetória daqui pra frente e vamos nos ver no Campeonato Brasileiro em duas ocasiões, né? O Flamengo vai enfrentar o time do Bahia e quem sabe uma Copa do Brasil, os dois se encontram, né? Quem sabe? Valeu, galera! Tamo juntos! Isso aqui é o Flamengo, saudações rubro-negras. Mas tendo mais novidades, eu trago aqui pra vocês. Fui! Tchau!